Novidades no trânsito em Marília, na Avenida Tiradentes, naquela rotatória próximo ao Tausti Sul. De acordo com o setor de trânsito, a partir do dia 10 de agosto, vai ficar da seguinte forma a rotatória. O veículo que estiver na Avenida Tiradentes terá que parar. Haverá sinalização de solo nos dois sentidos da Avenida. Terá que parar o veículo, então, dando preferência para quem já estiver na rotatória, dando acesso às ruas. Barreiro Júnior, aquela que passa ao lado do Fórum, e Reinaldo Machado, que passa ao lado do Hospital de Clínicas. Então, a mudança, a partir do próximo dia 10. Se vai funcionar, só a prática irá comprovar. Bem, é uma realidade, a economia está exigindo isso. O momento é muito complicado da economia, a falta de dinheiro. Planejamento em todos os segmentos. Quando a filha nasceu, há três anos, a palavra de ordem na vida da Camila foi planejamento, já que os gastos aumentaram. As nossas prioridades mudaram. Então, a gente deixou de fazer muita coisa que a gente fazia antes. Como sair para jantar no final de semana, decidir viajar em cima da hora, sem se preocupar tanto com quanto ia gastar. No ano passado, por meio de um plano de previdência, já começou a guardar dinheiro para ela ter a possibilidade de estudar fora do Brasil. É cerca de 10% do que eu ganho, talvez um pouco menos. E a minha intenção é realmente, quando ela tiver 18 anos, ela poder ter esse valor disponível para decidir um futuro melhor. Estudos indicam que os gastos com os filhos, do nascimento até os 23 anos, podem variar de 50 mil até 2 milhões de reais, dependendo da situação socioeconômica de cada família. Educação privada é o item que mais pesa no orçamento. Realmente o gasto maior, e é um gasto que sempre está acima do gasto da inflação. Então, a educação, se nós fizermos uma série histórica, ir para trás, a gente vai ver uma elevação do índice de inflação, mas os gastos com educação são sempre superiores. Além da educação, tem as despesas com alimentação, saúde e lazer. Em tempos de crise e desemprego, as contas familiares precisam ser revistas. Há, por exemplo, muitas opções de diversão gratuitas para entreter os filhos. E quem pensa que poupar para o futuro das crianças significa guardar grandes quantias mensais, o professor dá a dica. Pequenas quantias que você reserva, isso vai transformar num fundo bem razoável lá na frente. Importante esse conselho. O agronegócio continua sendo o único setor em pleno crescimento no país. Tem dado a sustentação à economia. O agronegócio deve crescer esse ano pelo menos 3,5%. O Brasil tem mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários que ocupam uma área total de mais de 350 milhões de hectares. Os dados são preliminares e fazem parte do Censo Agro 2017, divulgado pelo IBGE. O levantamento mostrou também que 82% desses estabelecimentos estão em terras próprias e que 47% deles têm mais de mil hectares. Outro dado da pesquisa é que mais de 15 milhões de brasileiros trabalham no campo e cada estabelecimento emprega aproximadamente 3 pessoas. O número de jovens no campo caiu, enquanto o de pessoas com mais de 45 anos aumentou. E para mudar este quadro e fazer com que o jovem permaneça no campo, o governo conta com o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Temos um programa que permite que jovens de 18 anos, desde que sejam emancipados com 16 anos, possam ter uma oportunidade de permanecer no campo, trabalhando na agricultura familiar, por meio de aquisição de um contrato de financiamento. Porque, afinal de contas, se você é jovem, que é filho de agricultor, já está em escolas famílias por alternância, ou escolas agrotécnicas, ou qualquer outra escola do meio rural que trabalha a questão da educação, você também pode acessar o programa, inclusive com condições subsidiadas para que você possa produzir as suas ações. Segundo o IBGE, o setor agropecuário também está mais automatizado. Chegou a 1 milhão e 200 mil unidades de tratores no país no ano passado. A internet também está mais presente na zona rural. O censo agropecuário mostrou, ainda, como está o setor em cada estado. O Distrito Federal, por exemplo, continua como grande produtor de soja, milho, suínos e aves. Jaime está na agricultura há mais de 30 anos e há 22 escolheu a região como sede de sua empresa. Centro do país. Daqui nós conseguimos fazer a distribuição, nós temos um mapa que demonstra toda a nossa distribuição. Daqui a gente consegue mandar produto para qualquer lugar do Brasil com muita facilidade. Então, rapidamente olhando o mapa, Brasília realmente é muito bem localizada. Por isso, o Juscelino escolheu aqui para montar a capital. Esta é a décima edição do censo agro e a primeira em que a coleta de dados foi inteiramente digital, feita por meio de dispositivos que usam GPS para mostrar, por exemplo, os endereços dos estabelecimentos a serem visitados. A tecnologia ajuda bastante, que também facilita, por exemplo, a questão de evitar fraudes. Então, se, por exemplo, um recenseador mal intencionado quisesse fazer o questionário em casa, inventar um questionário, isso é totalmente impossível, porque ele tem que ser realizado diretamente na fazenda. E ele vai ser registrado onde o questionário foi enviado. Marília, o forte do agronegócio, agricultura familiar e também a pecuária. Destaques do momento. PT, Partido dos Trabalhadores, fecha acordo com o PSB e isola Ciro Gomes na eleição para a presidência. PSB não confiou no potencial de Ciro e preferiu reforçar. Foi essa a justificativa. Em resolução, o PT diz que prioridade é a campanha de Lula. Supremo Tribunal Federal vai julgar a liberdade de Lula até o dia 15 e já reforça esquema de segurança. Lula continua preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Também, como destaque, Fux envia inquérito contra Pimentel para a primeira instância. O Sejusque Marília, a partir desta quarta-feira, passou a utilizar um micro-ônibus para levar informação jurídica à população. É o Sejusque itinerante que vai percorrer bairros e distritos de Marília com essa finalidade. O trabalho para a abertura desse novo sistema começou no centro do terminal rodoviário urbano. O objetivo, segundo Juliana Nunes, a chefe do Sejusque, é levar informação jurídica à população e estimular as negociações para se evitar ações na sobrecarregada justiça brasileira. Então, Sejusque itinerante passa a ser novidade com o veículo enviado à Marília pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É claro, uma data que não pode passar em branco. Está começando a Semana da Amamentação. Vamos até Brasília. Afinal de contas, isso significa saúde para as crianças brasileiras. Brasília e a informação. O vínculo afetivo que o ato de amamentar cria entre mãe e filho é um momento especial da maternidade. E entender que esse alimento ainda protege o bebê contra uma infinidade de problemas é um consolo para os pais que têm uma rotina exaustiva nesses primeiros meses. Você sabe quais são os benefícios da amamentação? Como ela fortalece o sistema imunológico da criança? Aleitamento materno é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Miriam Santos, coordenadora de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano do Distrito Federal. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Miriam, o ato de amamentar é um processo bem antigo na história da maternidade, né? Sim, na realidade é um processo que existe desde a criação da humanidade, né? A amamentação é um processo que ocorre em todos os mamíferos e é extremamente para a sobrevivência das espécies. O ser humano tem esse vínculo com os filhos através da amamentação e com isso a gente perpetua esses hábitos. Pode ser que ao longo da modernidade esse ato tenha se desfeito um pouco, né? E isso que a gente luta a cada dia para resgatar a amamentação. E amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Sim, ela é muito mais do que nutrir. Por quê? Além de transferir através do leite humano, né? Fatores de crescimento, fatores de desenvolvimento e proteção, né? Isso também cria um vínculo com a mãe e também um vínculo familiar em relação a essa criança que favorece o desenvolvimento do ser humano. O ser humano é o único mamífero que ao nascer não consegue andar pelas suas próprias pernas. E uma série de benefícios para as mães também, né? Sim, isso é uma coisa extremamente importante que a gente precisa focar. Porque muitas vezes as pessoas falam, Lilian, do aleitamento falando apenas das vantagens para a criança. É uma coisa que traz vantagens para a criança, para a mãe e para a sociedade. Por isso que deve ser incentivado. Por que o leite materno é o melhor e mais completo alimento para o filho, para a criança? Olha, na realidade o leite humano ele é espécie específico, né? Então, por exemplo, ele traz todos os nutrientes necessários para essa criança crescer e se desenvolver de forma adequada. Além disso, ele traz fatores de proteção. Por exemplo, uma mãe que está com um bebê internado por qualquer motivo no hospital. O fato da mãe conviver com aquele ambiente hospitalar, ela traz para o leite dela fatores de defesa que vai fazer com que o bebê dela se recupere. Uma mãe que trabalha, por exemplo, a gente tem várias mães que trabalham em situações de risco, né? Mais informações do próprio Banco de Leite aqui de Marília. Semana da amamentação, uma série de atividades irão acontecer. O Banco de Leite Humano de Marília, um dos mais antigos e referência em termos de Brasil. Bem, destaques. Brasil ganhou quase 5 milhões de novos eleitores em 4 anos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O país tem hoje 147 milhões e 300 mil eleitores. O número de eleitores jovens caiu. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz considerar que Lula é inelegível. Fux rejeitou o pedido para declarar exatamente essa questão. Fachin defende que Supremo julgue recurso de Lula até o próximo dia 15. Bem, não pode a mãe, não pode o pai deixar a sua responsabilidade de lado. Vem aí mais uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil. O índice de cobertura vacinal caiu, inclusive aqui em Marília. No estado de São Paulo, a campanha já vai começar no sábado contra paralisia infantil e também sarampo. No restante do país, na segunda-feira. Informações importantes sobre a campanha. O Brasil tem hoje 26 mil pessoas com sequelas causadas pela poliomielite. Uma delas é o atleta para o Olímpico, Ari Osvaldo, que teve paralisia infantil quando tinha apenas um ano e seis meses de idade. Hoje, aos 41 anos, ele fala das dificuldades que enfrentou por causa da doença. A poliomielite me dispossibilizou de não andar, né? Então, se tornou uma pessoa que tinha que usar cadeia de roda. Então, você sabe que hoje em dia, nosso país ainda não é todo acessível. Então, a gente, com o uso da cadeia de roda, a gente tem essa dificuldade. O atleta faz um apelo para que os pais não deixem de vacinar os seus filhos. É que os pais se atentem e vejam a importância da vacinação, não só da poli, como tantas outras doenças que tem aí, que são tudo por campanha, então, que leve seus filhos para vacinar, não deixe eles, de repente, adquirirem uma deficiência por falta de uma vacina. O último caso de paralisia infantil no país foi notificado há quase 30 anos. Embora não haja registros atuais da doença, a preocupação do Ministério é que a erradicação da polio e do sarampo criou a falsa sensação de que a vacinação não é mais necessária. Por isso, o governo está tentando aumentar as taxas de cobertura vacinais dessas duas doenças. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Mas, atualmente, o país enfrenta surtos da doença em Roraima e no Amazonas. Se o governo disponibiliza o medicamento, a vacina, e a população não vai vacinar, há um equívoco nessa identificação de que não vou vacinar porque não tem a doença. A doença, ela existe, ela não foi banida do mundo, então, há uma possibilidade muito grande de se a cobertura vacinal for baixa, a volta das doenças é fatal. E isso pode levar, inclusive, a sequelas e até mesmo a morte. E para impedir que a doença volte ao país, começa no próximo dia 6 de agosto a campanha nacional de vacinação contra a puriomielite e sarampo. O público-alvo são 11 milhões de crianças de um ano até menores de 5 anos de idade. A meta é imunizar 95% dessas crianças. Nós precisamos pedir aos pais, aos responsáveis, aos avós, a todos que se envolvam nessa questão. Na dúvida, por favor, procure um médico, procure uma informação. Não se deixe levar por qualquer informação que você receba. Procure se certificar de que a vacina fará bem, a vacina não trará mal nenhum a ninguém da sua família e a vacina é a forma de proteger a nossa população. 4 notícias Oferecimento Unimar, Universidade de Marília Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia Tchau 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 Tchau